Oi, negrinhas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao Dye Todo Dia. A gente vai começar, então, com esse vídeo, que é o primeiro vídeo do Dye Todo Dia. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, esteja aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, todos os dias de setembro, que vai ter vídeo neste canalzinho, que esse canal é muito bom, só tem vídeo bom. E aí vocês estavam se perguntando o que essa dona tá fazendo de pijama, de gusa, do boy, sei lá, aqui, de meia, no pé. Eu vim mostrar pra vocês como é a minha rotina de gravação de vídeo, o que eu faço antes, como é o meu preparo, tudo. E aí eu tenho uma ajudante que está só nesta câmera, chamada Isis. E é isso, a Isis vai pegar aí algumas coisinhas que eu faço antes de gravar o vídeo e vamos embora, vem comigo. Ó, gente, este daqui é o meu caderninho de anotações. Sem esse caderno eu não sou ninguém, eu já programei a minha semana inteirinha, completinha aqui. E aí hoje é terça-feira, eu olho tudo que eu tenho que fazer. E aí, gente, hoje eu me programei para gravar minha rotina de preparo antes das gravações. Esses aqui são todos os vídeos que eu estou planejando para esse mês, né, não vamos mostrar pra vocês, não vamos mostrar pra vocês. Tô com o meu caderninho aqui, agora vamos fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui, tá aqui descrito neste caderninho, pra depois começar a trabalhar, depois, né, primeiras coisas de casa, né, Isis, pra depois começar a trabalhar. Já lavei tudo isso de roupa, mas ainda tenho que prender a última que eu lavei. Oi, Tata! Pelo menos eu, de blogueira, não tenho vida rica, né, mas eu posso me tornar. Então deixa seu like pra gente crescer no YouTube, que eu não sabe, tipo, milionária, rica, e não precisa ir lavar roupa, né. Já é aqui as roupas todas que eu já lavei hoje, tirei do varal, agora falta dobrar, mas antes disso, vou deixar isso aqui pra fazer mais a noitinha, porque a gente tem que correr pra gravar os vídeos, né, Isis? Eu marquei ali pra eu fazer um roteiro do vídeo que eu vou gravar mais tarde hoje. Por que roteiro? Porque a gente precisa ter uma noção do que a gente vai falar, dos pontos importantes, pra gente também não sair falando qualquer coisa, pro vídeo ficar bacana pra vocês assistirem. Então, vem comigo, vou fazer o roteiro do vídeo. Bom, gente, já fiz o meu roteirinho, agora eu vou partir lá pra guarda-roupa, escolher um look pra eu começar as gravações, né. Vem comigo. O vídeo vai ser dos anos 80, 90. Então é legal que eu comece com uma roupa. Sim, dos anos 80, 90. Então a gente tem que sacar inspiração aqui, né, bebê. Esse aqui é cara? Não, né? Vamos deixar como uma opção. Isso é muito legal que a gente tá fazendo, porque mostra realmente o que eu tô realmente fazendo nas minhas gravações, que é escolher o look conforme o título do vídeo, que é importante. Acho que podia ser aquela calça sua, que você comprou recentemente. Sendo que nem vai aparecer, dependendo do tamanho, dependendo da altura da gravação, nem vai aparecer. Vai aparecer só... Não, vai aparecer só a barriquinha. Mas é importante. Ela vai ser peça-chave do vídeo. Vai estar já no meu corpo, agora só pode escolher a blusinha. Tem aquela jaqueta. Ah, aquela jaqueta. Que jaqueta? Linha colorida. Nova? Tá na mala? Vou pôr uma blusinha por baixo. Vou pôr uma clopidezinha, que é bem carinha, de anos 80, 90. Tá vendo? É, sim. Isso aqui, ó. Que eu já mostrei no vídeo. Bem... Não é bem? Sim. Bem bem. Tá lá no varal. Eu vou lá pegar já rola. Rá! Ah! Esse aqui é o meu look. Vou tomar um banho rapidão. Não vou lavar a cabeça, porque não me dá tempo. Vou só revitalizar, vocês vão ver tudo. Bota o chuveiro. Minha cria, ó. Meu look. Meu look is on the table. Table. Agora eu vou fazer uma maquiagem super rápida, simples. Ó o que eu vou usar. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu não ando muito maquiada nos meus vídeos. Uma coisa muito importante é a sobrancelha. Eu uso sempre um corretivo, que é do tom da minha pele, nas olheiras e nas manchinhas. Tá vendo? Tô passando um iluminador, que eu gosto muito do efeito que dá no vídeo, sabe? É papum aqui, entendeu aí? Até se maquiar. E eu deveria ter acordado muito mais cedo pra fazer as coisas e começado muito antes. Ainda bem que o vídeo não vai ser de pertinho, porque de pertinho, meu bem, não tá dando. Porque essa sobrancelha... Tem essas também. A gente tem que ver tudo, gente. O tema do vídeo. Vai ser gravado perto? Longe? Tema do vídeo? Roupa? Que roupa que eu vou pôr? Combina? É bacana? É a mensagem que eu quero passar? Você tem que pensar tudo isso. Eu não lavei porque, gente, ia dar mó trabalhão pra secar e tudo mais. Aí eu vejo o que dá pra fazer. Vou fazer aquele penteadinho assim, ó. Que é o clássico. Vou usar esse produtinho aqui. Renava Cachos da Salon. Que ele me salva. E vamos arrumar o cabelo, né, bebê? Aí aqui, né, o home office. Só dá uma ajeitada. Temos essa estante de sapatos, que também é só dar uma ajeitada. E tá tudo lindo. Dá pra gravar aqui. Dá pra gente pegar daqui também. Aí pega os dois lados. Inclusive, dá pra gente gravar no tambor. E a parte que eu mais gosto, que ainda não tive a oportunidade de gravar. Porque eu não sei. E aí é isso. A gente tem essas oportunidades. Como o vídeo anos 80, 90. Não é maquiagem, então não precisa ficar aqui, né, na penteadeira. E aí, Isis, o que você me disse? Onde a gente pode gravar? Pegasse minha calça. Eu acho que esse ângulo fica bom. Esse ângulo tá bom? Tá. Fecha a cortina aí pra gente testar. Às vezes é importante ligar a soft, né? O que você acha? Ligar a soft? É. Ah, eu acho que assim, aí pega um pedaço da calça e... Vou ligar, então, no soft box. Às vezes, gente, não sai do jeito que a gente quer e a gente fica nervosa. Vitada. Agora eu vou ficar aqui. Mesmo que a Isis, né, tá me ajudando agora, não dá pra ela ficar, um vídeo que é parado, ficar segurando a câmera, né, meus amor? Agora, gente, a Isis está com o meu celular e eu estou com a câmera que vocês estavam nos vendo. Eu vou encaixar aqui o negócio do tripé. A minha câmera, ela sobe aqui, tá vendo? Então dá pra eu... Eu vou pegar a câmera sozinha, dá pra eu ver onde que eu gosto mais. No caso... Aqui, ó. Assim. Daqui onde eu estou, fica bom? Se eu colocar a câmera aqui, não vai pegar as coisinhas da coisa, tá vendo? Fica claro aqui, ó. Vou ter que fazer o quê? Passar muito calor. Fechar aqui, ó. E agora? Eu não quero que pegue a penteadeira, você tá vendo? Fica legal? Prazer. Ó, gente, tá pegando aí meu... Nossa, pô, ótimo. Ficou bom? Sim. Tá pra ver. Tá bem colorido. Anos 80. Tá lindo. Bom, agora é só a gente pegar as roupas que a gente separou já pro vídeo, pegar o roteiro e deixar aqui do ladinho. E... Pra um gato sem massagem. Sim. Oi, negrinhas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês... Que é aquele look que eu falei pra vocês no vídeo atrás, que eu estava simplesmente viciada, apaixonada. E como sempre. Bom, negrinhas, então é isso o vídeo de hoje. Já gravei o vídeo, já descabelei de tanto falar. Agora eu vou pegar esse cartão de memória, colocar no computador, passar todos os vídeos do computador, todas as partes e gravar o próximo. Porque eu tenho mais dois pra gravar hoje. E é isso, a rotina de gravação, gente. Um dia eu separo só um dia pra editar, e aí não me sobrecarrega, sabe? E aí, num outro dia a gente edita. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Acompanha esse Daita do Dia, que tá imperdível. Coloquei muitas coisas, muitos temas muito legais pra vocês, tá bom? Um beijo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau!